Salve, salve aí galera que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu sou o professor Jequi Marreta, é isso aí, estamos aqui para ensinar uma fotografia passo a passo para vocês, corta, 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 esquecendo o nosso bordão, poxa, esquecendo de dizer que juntos e misturados somos a Equipe Marreta, é isso aí, pode mudar as programações normais. Ah, mas Zumba não se ensina passo a passo, às vezes algum instrutor não é louquinha, agora às vezes tem algum instrutor aí que tem alguma dúvida em alguma coisa e a gente está aqui para tirar todas essas dúvidas, beleza? Fiquem à vontade, não deixem de comentar aqui embaixo para a gente interagir entre nós, tá ok? Bora lá ensinar galera? Vamos lá então, juntinho. Primeiro movimento, bem simples, vai começar sempre dando prioridade aos alunos, perna direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cotovelo ele tem sempre de encontro ao quadril, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Vai entrar na segunda parte de verso, que a gente vai utilizar o braço esquerdo para a gente ir para o lado direito e se deslocando para o fundo. 1, 2, 3, 4, faz o charminho aqui e volta com a direita para a frente e balança, dá aquela quebrada para a gente entrar no refrão, ok? Vamos embora, o refrão mais simples ainda é dar um shake para lá, shake para cá e balança. Tchá, 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 repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A segunda parte do refrão eu esqueci. Ai que burro, dá zero para ele. Olha que é, né? Ah é. A segunda parte do refrão é aqui embaixo, ó. E embaixo, e em cima. E embaixo, ó, do lado para o outro. Porque agora ele esqueceu para a louquinha. Vamos embora. 7, 8, embaixo, rebola, rebola, em cima. Rebola, embaixo, e joga para trás. Rebola, agora que eu vou embora. Está todo mundo empatado aqui agora. Vamos embora de novo. 7, 8, todo mundo errou, agora não vale mais errar. 3, 4, 5, e joga para a direita. Pega, bunda, e rebola, aí embaixo, rebola, aí em cima. Rebola, aí embaixo, joga, joga. E aí vai começar novamente. Pé, pé, segunda parte da música. Mesma sequência, repetindo 4, 8. Essa mesma sequência. Vai entrar mais uma vez, indo para o fundo. Lado. O outro. Aquele balancinho gostoso. E vem para frente, para frente. Faz um, e dá aquela quebrada para entrar novamente no refrão. Um, dois, três, quatro. Quero, quero, quero. De novo. Lado, pá, lá, pá. Um, dois, três. Rebola, embaixo, em cima. Embaixo, e joga. Joga o bumbum, embaixo, em cima. Embaixo, e joga o bumbum. Beleza? Façam seus alunos movimentar bastante os braços. Só joia. Pá, joga para lá. Bem forte. Faz os alunos chorar mesmo, tá bom? Não tem que ficar perdoando, não. Vamos lá na frente. Tem uma parte do pitbull. A gente vai lançar o braço direito. Embaixo, embaixo. Quatro vezes. Quatro. Junta, e traz, rebolando. Inverte. Um, dois, três, quatro. Passa a mão. Vai passando. De novo, embaixo. E, cinco, seis, sete. Boa perna, vai trocando. Baixa, 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 baixa. Isso. Fechou. Vai para o refrão novamente. Curta. Faça a coreografia da mesma forma que a gente passou. No finalzinho, que é a parte só de batida, a gente vai utilizar aquela jogadinha para trás. Lá para trás. Lá para trás. Aí a gente dá um break. Pum. Aí faz o que vocês quiserem. Bem da hora. Para frente, joga o ombro direito. Um, dois, três. E aí para terminar a música, quebra, quebra, quebra. E aquela pose massa para fazer a bola. Beleza? Aprendeu? É isso aí, galera. Está ensinando a coreografia aí do Henrique Iglesias. Música top para as aulas de zumba. E fit style também. Porque essa coreografia, esse encaixa aqui em qualquer modalidade gostosa para a gente curtir e fazer a galera suar. Beleza? Não deixe de se inscrever aí no canal. De dar aquele like. Vamos partilhar no vídeo. É isso aí. E o mais importante, ativar o sininho. Que bom. Ativar o sininho. E o mais importante, eu falo. E o mais importante, ativar o sininho. Boa. É isso aí. Mais uma vez, deixa um comentário aqui para a gente. Pede música que a gente filma e manda para vocês. Tá joia? Beijo no coração. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.